Se ele só me apareça aqui de volta quando vocês estiverem o próximo top 1 das paradas de sucesso do Brasil todo. Quarta, depois de Pantanal. Ele tá casando comigo, mas o canalha tem outro. Vou largar de ser besta, vou correr atrás do meu sonho. Cinema Especial apresenta. Hoje eu posso tá por baixo, amanhã tô por cima, desatola a bandida. Os dois primeiros episódios da nova série original Globoplay. Se quisesse a próxima Rainha do Sertanejo, perde esse convite não, viu, boba? Acabou pra mim. Chega. Reis Garritz. Toma essa Reis Garritz. Vai descobrir quem é Raíssa Medeiros. Chega.